Ainda ainda falta fazer nossa dança Nossa, nossa Assim você me mata Ai se eu te pego Ai ai se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, sede e pego Ai, sede e pego Ai, sede e pego Delícia Ai, sede e pego O pai faz suas mãos, é isso e a outra parte Da canção Fiche, sede e pego Ai, ai, sede e pego Ai, sede e pego Ai, sede e pego Ai, sede e pego Ai, ai, sede e pego Olha, Marcos, hoje não cantas é teu, olha, é aquela do... Obrigado.